Baby, seu amor eu sinto que não é real É algo sobre você que me faz especial Depois que cês foi, nada disso foi normal Depois que cê partiu, tudo é superficial Por você eu levaria um tiro quando isso é real Por você eu enfrentaria o bem até chegar no mal Tudo é tão normal, baby Tudo é tão normal, baby, tudo é tão normal Muitos problemas pra poder resolver Toda essa merda não dá pra você Eu moveria o mundo só pra te ver Moveria o mundo só pra te ver Armas e drogas virando meu prazer Ruas e cobras cercando amanhã Muitos problemas pra poder resolver Muitos problemas pra poder resolver Você lidava comigo, não tinha medo do escuro Quando eu tava sozinho, você me encontra de novo Vivem da vida sem pressa, sei que meu valor não é pouco Eles não se afastam, que sabem que eu ainda vou ser famoso Eu sinto, sinto dificuldade de poder falar Você fez o nosso vinho pra confiança se quebrar Agora eu tô sozinho, não tenho com quem contar Agora eu tô sozinho, não sinto vontade de falar Eu preciso olhar o meu amor, eu sinto que não é real Algo sobre você que me faz especial Depois que cê se foi, nada disso foi normal Depois que cê partiu, tudo é superficial Por você eu levaria um tiro quando isso é real Por você eu enfrentaria o bem até chegar no mal Tudo é tão normal, bebê Tudo é tão normal, baby, tudo é tão normal Muitos problemas pra poder resolver Toda essa merda não dá pra você Eu moveria o mundo só pra te ver Moveria o mundo só pra te ver Armas e drogas virando meu prazer Ruas e cobras cercando amanhecer Muitos problemas pra poder resolver Muitos problemas pra poder resolver